Se ainda tens alguma dificuldade em perceber consentimento, imagina apenas que em vez de sexo estás a fazer uma chá-bena de chá. Tu dizes, ei, gostavas de uma chá-bena de chá? E o outro responde, ah, claro, adorava uma chá-bena de chá, obrigado. Então sabes que o outro quer beber chá. Se dizes, ei, gostavas de uma chá-bena de chá? E respondem-te, não tenho certeza, então podes fazer o chá? Mas está ciente que o outro pode não beber. E se não beber, então, e esta é a parte importante, não o obrigues. Só porque fizeste o chá não significa que tens o direito de ver o outro a bebê-lo. E quando te dizem, não, obrigado, então não lhes faças chá. De forma alguma, não lhes faças chá, não os obrigues a beber chá. Não fiques aborrecido por não quererem chá. Simplesmente não querem chá, ok? Podem dizer, sim, por favor, é gentil. E quando o chá estiver pronto, decidirem que, na verdade, não querem chá. Pois bem, isso é um pouco irritante, já que tiveste o trabalho de fazer o chá. Mas ninguém é obrigado a querer beber chá. Queriam o chá, mas já não o querem mais. As pessoas mudam de ideias enquanto a água ferve, enquanto o chá é preparado e adicionado o leite. E não há problema se as pessoas mudarem de ideias. Continuas a não ter qualquer direito de as obrigar a beber chá. E se estiverem inconscientes, nem sequer faças chá. Quem está inconsciente não quer chá. E não pode responder à pergunta, quer chá, já que está inconsciente. Ora, talvez estivesse inconscientes quando perguntaste se queriam chá e disseram, sim. Mas enquanto ferveu a água, se preparou o chá e se adicionou o leite, ficaram inconscientes. Deves apenas pôr o chá de lado e ter a certeza que a pessoa inconsciente está a salvo. E isso é novamente importante. Não as obrigues a beber chá. Disseram sim, pois. Mas pessoas inconscientes não querem chá. Se alguém disse sim ao chá, começou a beber-lo e depois desmaiou antes de o terminar, não o continues a derramar garganta abaixo. Põe o chá de lado e tenha certeza de que estão bem. Pessoas inconscientes não querem chá. Confia em mim. Se alguém disse sim para o chá na tua casa no último sábado, isso não quer dizer que queira que lhes faças chá a todas as horas. Não querem que lhes apareças lá em casa, que lhes faças chá e as obrigues a beber. E não adianta dizer, mas quiseste chá na semana passada. Ou a serem acordados contigo, a derramar-lhes chá a garganta abaixo e a dizer, mas quiseste chá ontem à noite. Se podes perceber quão ridículo é forçar alguém a tomar chá quando não quer, ou se estás apto a perceber quando alguém não quer chá, então não será difícil perceber quando se trata de sexo. Seja chá ou sexo, consentimento é tudo. E para já, eu vou fazer uma chávena de chá.